A reconciliação promove a CIVR, minha reconciliação ainda não é a nossa pessoa, a reconciliação ainda não é a nossa vida. A nossa vida, a sua 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 vida. Nós temos vietas e a sua vida. Nós temos vietas de Alfredo, João e Carmen. Então, se nós viermos, se nós viermos, com coragem para a gente que se chama, o programa de rádio, pode ser coordenadora, para a gente que se chama, em audiências públicas. E se nós viermos, se nós viermos, se nós viermos, se você defender ou se reconhecer a gente que está colocando na sala. O Batimor-Leste, é uma história do conflito, desde 1974, até 1999, o conflito, o conflito na Rahu, o irmão Alensira, o conflito na Rahu quando a Indonésia teve uma invasão, o conflito na Rahu, e a Polcadas e a Partidos Políticos. Os Moços. Então, o Banjir está conseguindo, não, com o Razão precisa de uma reunião e a reconciliação da situação, a situação, a situação é chamada. O que é importante, até a Láia-Indônica tem um país e da ANB mais o conflito. Com a democracia,